Eu vou aproveitar o fato de acabar de ter acontecido uma maratona aqui em São Paulo, a São Paulo City Marathon, pra trocar uma ideia com vocês. Opa, seja bem-vindo ou bem-vindo ao Corrido no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha. Antes de começar, olha, se você gosta dos nossos vídeos, gosta do que a gente faz aqui, por favor, se inscreva no canal, isso é muito importante pra gente. Você se inscreve no botão aqui embaixo, do lado tem um sininhozinho, um sino, uma sineta. Se você clicar nela, você vai receber notificações dos vídeos novos, beleza? Então faça isso aí que é mais legal pra gente. Olha, eu acho que isso já acontecia antigamente, mas eu acho que em outra proporção. Mas eu tenho visto isso com muita frequência. Pessoas inexperientes decidirem correr a primeira maratona. É claro que isso pode ser uma viagem minha, porque isso é, meu, é pura observação. Mas nesses tempos aí de mídias sociais, é muito comum você postar foto de um treino e receber um monte de elogio, um monte de like, palavras de incentivo. Muitas pessoas te veem como exemplo. Quando a foto é de uma prova, então, esse engajamento... Engajamento é uma palavra que o pessoal do marketing usa, que é a quantidade de comentários, de likes e de compartilhamentos que algum post que você fez tem, né? Ou seja, a interação que o seu post gerou. Engajamento em foto de prova é muito maior. Veja bem, eu não acho nada de errado nisso. Engajamento é uma coisa absolutamente normal. Eu não sei se vocês percebem isso. Mas tem muita gente que, na verdade, se sente muito incentivada dar passos cada vez maiores na corrida ou no nosso esporte por causa desse tal de engajamento. Quando a prova, então, é uma maratona, o número de engajamentos é muito maior. As reações são muito maiores. Olha, eu costumo dizer que qualquer foto que eu tiro depois de uma prova com uma medalha é foto de um mil likes, porque esse é o mínimo de likes que as fotos têm no perfil do Corrida no Ar quando tem uma medalha. É lógico que isso é natural, porque as pessoas gostam de ver que você tinha uma meta e você cumpriu, né? Se foi uma puta prova, você recebe um monte de elogios. Se você quebrou feio, você recebe um monte de incentivo, palavras de suporte. É muito legal isso. Se você conseguir interpretar bem o que você colhe das mídias sociais, sem dúvida, isso serve como um grande incentivo para você. Porque antes das mídias sociais, você ia conseguir o quê? Com algum comentário em blog? Ou com o seu grupo social, o seu grupo de corredores, da sua assessoria? No entanto, a maratona é uma prova que exige muito do nosso corpo. E eu tenho visto muita gente decidir correr uma maratona sem ter a experiência de corrida suficiente para que a maratona seja uma experiência incrível. Porque se você chega bem preparado para uma maratona, a prova é realmente incrível. Correr uma maratona sem um tempo adequado de treino ou de alguns anos de treinamento pode ser uma experiência extremamente frustrante. É claro que muita gente acaba cometendo esse erro, aprende com isso e passa a treinar mais. Só que tem outras que ficam traumatizadas e nunca mais voltam a correr os 42 quilômetros. Então a minha mensagem aqui é que você tome cuidado para não se contaminar por pressão das mídias sociais para correr a sua primeira maratona. Dê tempo para que o seu corpo se acostume a correr distâncias maiores. Experimente primeiro ser rápido nos 10 quilômetros. Faça algumas meias maratonas, domine a meia maratona. Daí se empata para os 42 quilômetros. Se você fizer isso, eu te garanto que a sua experiência com a maratona vai ser muito bacana. E você que está assistindo esse vídeo, você já correu uma maratona? Como é que foi sua primeira experiência? Você pulou etapas? Como é que foi? Conta aí para mim nos comentários. Vamos trocar uma ideia sobre isso? Se você gostou do vídeo, por favor, deixa um joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Aperte a sinetinha aí que vai te dar uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo. É vídeo novo todo dia, só os domingos que às vezes não rola. Você também pode ajudar financeiramente o Corrida No Ar. Basta você ir lá em padrim.com.br e você ganhar uma série de coisas em troca, como desconto e uma série de negócios lá. Dá uma olhadinha lá que você vai ver como é que funciona, beleza? Se você assistiu o vídeo até agora, muitíssimo obrigado. E até a próxima. Tchau!